Como é jogado o Brasileiro? Não como nós pensávamos. O meu irmão, esse é o cara! Esse é o cara! Eu tinha muita dificuldade para nós. Mas é uma coisa natural porque o Brasil vai pouco a pouco para confiança. Mas nós hoje não jogamos bem. Que falta ao Brasil para começar a recorrer o caminho com mais segurança? Tem que ter o partido em mãos. Hoje tem que ter a bola com nós. E hoje o Brasil não foi bom. Por isso, a gente quer uma final entre Argentina e Brasil. Você gostaria? Isso sim. Eu acho que o grande problema do Brasil é a Argentina. Porque é um equipe muito forte. Se não ganha o Brasil, ganha a Argentina. Você acha que o Messi é o melhor do mundo? Claro, esse é o melhor do mundo. Sempre. Bar, Neumar, Ronaldo, Fernanda. Agora, Messi. Aqui no放心! Banco da Argentina! obi, como se faz, LB? Senhor, aleatório você consiga! Nós temos o tempo!